Essa aqui é a Kombi do meu pai, ela é 2005, original injetada, né, é uma das últimas ali que saiu com motor a ar e agora a gente colocou uma FT300 nela pra dar mais um gás e melhorar um pouquinho mais. Fala mais! E você tem outros carros antigos também, né? Tenho, tenho o meu Fusca 1972, mais conhecido como Taz, participo de arrancadas com ele, participo de vários encontros que acontecem aqui em Curitiba, às vezes até fora, como em Pomerode, né, o Box Friends e outros eventos, e ele é meu tudo, é minha paixão, assim, não tem nem explicação. Você não fica com medo de cair nos radares da cidade? Com tanta potência? Então, é que na verdade ele tem um motor pro dia a dia e um motor só pra arrancada, então aqui a gente anda mais de boa, o motor pra valer mesmo tá pra pista.